Bom, falando um pouco mais de hardware né Biond, eu não estou com a notícia aqui aberta, mas a gente teve aí um vídeo recente aonde foi aberto o Playstation 5. E lógico, o que foi, o que ficou assim muito evidente, muito claro, é a qualidade dos componentes do console, isso é inegável, é inegável. Agora, uma outra coisa que chamou muita atenção e que talvez chamou mais atenção de tudo, é a questão aí do sistema de refrigeração do PS5 hein Biond. É, no mínimo, no mínimo, um monstro. Cara, ignorante véi, ignorante. Cara, é, eu tava pesquisando né, porque quando saiu esse vídeo, eu lembrei dos humores, de que a Sony tava tendo problemas com o projeto, né. Muitos humores, né, que rodaram aí nesse ano e no ano passado até. E quando eu olhei, cara, o hardware eu falei, putz, o problema era esse. Os caras estavam com um problema pra resfriar o bagulho. E tipo, eles meteram o louco e falaram, fuck it, foda-se. Vamos tacar um hitsink monstruoso aí, uma ventoinha do tamanho do maracanã e rodar o bagulho, foda-se. Mete o louco. Aí, eu andei pesquisando e parece que o problema não era só esse, parece que o problema também tinha a ver com custo. Porque a Sony de início, ela tava cogitando usar a câmara de vapor, né, Vapor Chamber, que é infinitamente mais eficiente do que um hitsink, né, que é os skills que estão usando. Inclusive, justamente por ser muito mais eficiente e muito mais caro também. É uma coisa muito mais cara. Então, o que eles fizeram? Eles acabaram optando pelo hitsink pelo custo. É um custo-benefício melhor, digamos assim, né. Mas eles tacaram metal líquido, né, pra resfriar os componentes, né, ou resfriar a CPU, ao invés de pasta térmica. Metal líquido é muito, muito, mas muito mais eficiente mesmo do que pasta térmica. Porém, porém, a aplicação do metal líquido é absurdamente complicada, velho, absurdamente complicada. A manutenção desse console acabou de ir nas alturas. Não é qualquer zé de esquina que vai conseguir, tipo, substituir uma refrigeração do console, sei lá. Substituir hitsink ou ventoinha, não vai ser qualquer um. Porque, mano, tirou o bagulho ali, velho, tiver que reaplicar o bagulho, tem processos industriais complicadíssimos pra aplicar esse negócio, velho. O metal líquido é um treco que... Qual que é o problema? O metal líquido conduz a eletricidade, diferente de pasta térmica. Então, se você cagar ali na aplicação do metal líquido, fodeu. Porque o bagulho vai estar conduzindo a eletricidade ali, entendeu? Em cima do processador, em cima da CPU, em cima do DAE do bagulho. E, velho, uma hora dá merda. Merda grande, sabe? Merda, assim, de níveis hecatômicos, assim, de bricar mesmo o console. Então, é assim, se eles usassem câmera de vapor, né? Vapor Chamber, poderia ser um console bem menor, né? Porque a câmera de vapor, você consegue dissipar o calor com uma estrutura muito menor. Porém, seria muito mais caro, e... Né? Provavelmente a Sony não estava disposta a encarar o custo dessa bagaça, porque o bagulho é caro mesmo. Então, o que eles fizeram? Eles transferiram esse custo pro metal líquido, velho. O metal líquido também é caro. Como eu falei, tem um processo industrial super complicado pra aplicar o negócio direitinho, bonitinho. Sabe? Inclusive, se esse processo industrial deles aí, seja lá que processo que eles criaram, né? Que, inclusive, foi um dos pontos-chave aí do projeto, que eu andei pesquisando. Eles patentearam todo um processo lá pra aplicar o negócio. Se esse negócio não estiver redondo, velho, pode esperar daqui a um ano um monte de PS5 dando problema. Mas, assim, problema grave, sabe? De matar o console. Mas eu creio que se a Sony chegou ao ponto de eles patentear o negócio e tudo mais, eu não acredito que eles tenham feito tudo isso, né? E o negócio não tá redondo o bastante pro bagulho funcionar direitinho e tal. Mas vamos ver, cara. Vamos ver. Assim, é fato que o console é grande do jeito que ele é. Inclusive, até começou a sair um monte de meme, né? Esse meme é ficar, esse cara é foda, esse cara não perdoa nada. Um monte de meme do tamanho do console. Ele é grande mesmo. O motivo dele ser grande é, sim, a ventilação. É o heatsink, é a ventoinha. Como eu falei, se eles tiverem utilizado o câmera a vapor, o console poderia ser menor, sim. Só que seria mais caro. Mas, no geral, dá pra perceber que o console é, sim, muito bem construído. E outra coisa, ele é construído de uma maneira até mais complexa do que o normal, eu diria, pra consoles, cara. Se você for reparar, a finura daquela placa-mãe, velho, do console, ela é finíssima. Quanto mais fino, mais frágil, certo? Então, pra você conseguir, tipo, acomodar tudo aquilo ali no console de uma maneira segura, que não depende da placa-mãe. Que, inclusive, era o problema que dava no Luzerz NCC do original. Que a placa-mãe, ela era de um jeito que ela, não era só o aquecimento, ela dobrava, cara. Ela dobrava e, assim, aí os pontos de solda da placa-mãe iam tudo pro saco e matava o console. Simplesmente matava o console. Isso aqui, ele substituiu a placa-mãe inteira. Então, assim, eu tô curioso, inclusive, pra saber o resultado de todo esse processo que a Sony criou pra construir esse console. Porque, mano, é um negócio de engenharia avançada, velho. O bagulho é louco. Eu tô louco pra ver isso daí funcionando mesmo, assim... Cara, é foda. Quem gosta de hardware, quem curte uma pornografia de hardware aí, esse tipo de coisa é um prato cheio, velho. E eu vou te falar que eu tô louco pra ver esse console chegando na mão dos youtubers aí de hardware e os caras desmontando o negócio. Vai ser divertido assistir isso daí. Mas, cara, o negócio é complexo. O negócio é complexo, muito bem construído. É um projeto bem ambicioso, viu, mano? Tchau, tchau, tchau. Transcrição e Legendas Pedro Negri